Por muito tempo as rotatórias foram a melhor solução para organizar o trânsito de Boa Vista. Mas hoje, essa realidade é bastante diferente. Os cruzamentos estão parados, congestionamentos se formam. Os pontos de saturação são inúmeros e vão desde a zona leste da cidade, em cruzamentos de avenidas importantes, como a Avenida Ville Roy com Santos Dumont, e vai até pontos mais afastados do centro, como o cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Avenida Via das Flores, no bairro Fricumã. Atualmente, Boa Vista está passando por um estudo, que deve resultar em mudanças na infraestrutura de trânsito. E as rotatórias serão um dos principais problemas a serem discutidos. Algumas rotatórias já foram substituídas por semáforos, como este, que foi instalado no cruzamento da Avenida Capitão Júlio Bezerra, com a Avenida Major Williams, no bairro São Francisco. Aqui, o fluxo de carros ficou mais rápido e prático. O que antes, o condutor esperava até 10 minutos para atravessar as avenidas, hoje, eles param apenas por alguns segundos. Enquanto o estudo é realizado, cabe aos motoristas e pedestres terem paciência e controlar o estresse no trânsito, até que as mudanças sejam feitas e o trânsito se torne mais prático e ágil. Mais fautes! Missa, o делinho daerca é café que já arranutou. unmitação se pegando lá também. Agora, o ensino é sozinha... Obrigado.